A CIDADE NO BRASIL Esta aqui foi a primeira e muito interessante, a primeira música que Deus me deu a graça de compor foi uma música de louvor. O céu, a terra, o mar, que louvam o Senhor, que louvam a flor, o fruto, o pão, que louvam o Senhor. Você sabe que eu erro letra até não querer mais, né? Acho que não tem uma vez que eu canto uma música, música minha, eu acabo esquecendo a letra. Vamos gostar de novo. O céu, a terra, o mar, que louvam o Senhor, que louvam. A flor, o fruto, o pão, que louvam o Senhor, que louvam o Senhor. Te louvam o Senhor, que louvam os prédios que rasgam o azul, que louvam o Senhor, que louvam o Senhor. Vamos fazer com vozes esse pedaço no mundo. De um mundo vivante, de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Deixa pra mim. O berço em que dorme o neném, te louva o Senhor, te louva o leito do pobre, do doente. Te louva o Senhor, te louva o Senhor. Vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. gratidão ao seu criado ao seu criado muitas vozes uma ao seu criado o que nós cantamos o jeito de nós cantarmos disse da coisa né a gente era o padre que é o compositor da música era de para tem que voltar tem que corrigir não sai como deve ser nós cantamos nós cantamos e cantamos bonito né é gostoso cantar na verdade mas ainda é gostoso cantar juntos eu vejo que a nossa vida é assim sabe gente não dá pra cantar uma canção nova logo certo eu acho que aquele que pensa que sempre acerta não vai muito longe não são aqueles que sabem que se engano que eram que era uma letra que era melodia que tem que voltar atrás esses é que vão longe me parece que cada vez que a gente para ver que errou e retoma vai mais longe cada vez que a gente vê que errou um com o outro ir para se reconcilia retoma a gente pisa no caminho e se atira muito mais alto aqueles que pensam que nunca erram infelizmente não vão muito longe somente aqueles que têm consciência de que eram que eram várias vezes assumem o que eram mas não querem permanecer no erro esses vão muito longe eu digo mais ainda para nós vamos desterrar do nosso meio todo e qualquer negativismo vamos desterrar não não não